Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui compartilhar com vocês o passo a passo com uma maquiagem bem colorida que é uma coisa que vocês me pedem muito. Eu amei fazer essa combinação, aquele gelo roxo que eu sou chamada de verde e vocês devem estar estranhando também, né? Que eu estou em um cenário diferente. Sim, gente! Agora nós temos um cantinho. Ele ainda está aqui se construindo, né? Aos poucos eu vou montando um cantinho legal para a gente poder compartilhar essas dicas, né? Que eu sempre venho aqui e conto para vocês. Mas a princípio vocês vão ter esse cenário, que é o que vocês estão vendo agora que é esse cachote que eu mostrei junto com a Amanda como é que faz, também tem que me espisca-pisca e eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Mas o vídeo de hoje não é para mostrar o cantinho e sim para mostrar o que eu faço dessa mente que eu estou utilizando agora. Então, se você quer conferir, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, então vamos começar a nossa maquiagem, o nosso olho bem colorido. Eu começo aplicando o fixador de sombras da Mary Kay por toda a minha pálpebra. Tudo na minha pálpebra móvel, enquanto na fixa eu vou subindo assim, com os dedos, dando batidinhas. Agora para iniciar essa nossa maquiagem, eu vou aplicar o iluminador. Rente a minha sobrancelha. A paletinha que eu vou usar para fazer esse meu esfumado marrom vai ser essa daqui da Make Me Cousinets. Ela tem umas cores bem coelhinhas. Eu vou iniciar com essa daqui, que é um marrom mais quente. Agora com a mesma paletinha, eu vou iniciar marcando o meu côncavo com a sombra marrom mais escura que vocês acabaram de ver aí. Com essa sombra marrom mais escura, eu tenho que ir no meu côncavo externo. Dá até aquele efeito de profundidade. Agora eu vou aplicar a sombra roxo da paleta marmástica da Dylos, que eu fiquei apaixonada por essas cores. Eu contei para vocês na revenda do blog. Quem ainda não viu, eu vou deixar o link aqui no box de descrição. Gente, esse roxo foi a primeira cor que eu vi assim e me apaixonei. Eu achei ele muito bonito. E vou aplicar na minha palpebra móvel. Em toda a minha palpebra móvel. Então aqui a gente apliquei essa sombra roxa maravilhosa, que já deu todo o destaque. Agora eu vim com o ápice preto e vou aplicar rente a melhinha d'água. Você passa um pouquinho assim, ó, também, para fora. Porque depois nós vamos fazer esse esfumadinho, azuis, esse azuis verdeado. E o canto externo vai ficar mais escurinho. Então você passa bem rente. Agora com o pincel de detalhe, eu vim na sombra verde da paleta Mar Mágico novamente. E vou aplicar abaixo dos meus filhos inferiores. Fiz uma esfumadinha verde abaixo dos meus filhos inferiores. Agora nós vamos ao delineado. Eu vou usar delineador de gel. Esse daqui é da Mary Kay, que vocês também encontram lá no aplicativo Cora. Ele fica bem pretinho, gente. E é em gel, então facilita na hora de você fazer o delineado. E agora, para finalizar nossos olhos e deixar ele ainda mais bonito, com mais destaque, eu vou aplicar cílios postiços. Eu gosto de aplicar cílios postiços com a ajuda de uma pinta. Eu acho que facilita na hora da aplicação. Quando a gente finalizei a make, que o batom que eu escolhi foi o Creme York Coffee da MAC, que eu considero ele como um nude. Na verdade, ele é um nude, mas com essa pegada mais de rosado. Mas, além dele, eu utilizei em volta esse lápis da Revlon. Ele é quase do mesmo tom, ó. Ele é assim, bem cor de boca. E o resultado ficou assim. Eu acho que super combinou, porque já que a maquiagem é mais colorida, então acho que vale a pena apostar no batom nude, o batom mais cor de boca. Mas também você pode ousar, né? No batom rosa. Quando você quer fazer essa mistura de cor, sabe? Algo mais alegre, mais espontâneo. Mas a minha intenção hoje foi dar destaque para os meus olhos, que é esse olho mais colorido, assim. Eu amei essa combinação. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Lembrando, se você gostou, não esqueça de clicar em gostei pra mim. Se você está me vendo pela primeira vez e gostou do conteúdo aqui do canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo para conferir os vídeos novos. Me siga nas redes sociais, que eu estou sempre ligada por lá. Visite o blog, que lá eu sempre deixo fotos em detalhes da maquiagem e tudo mais. Lá rola também resenhas. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.